Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série sobre recasting. Nos últimos vídeos a gente viu como a gente poderia manipular a equação geral da reta para a implementação de um algoritmo de recasting em que a gente conseguia determinar se um ponto estava dentro de um polígono. No vídeo de hoje nós vamos continuar com essa técnica de recasting, só que a gente vai aplicar agora a um sistema de iluminação. Eu tenho um exemplo aqui do que a gente vai fazer hoje. Vou atualizar essa página. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter aqui uma luz em que essa luz vai conseguir interagir com os obstáculos assim, formando essa sombra, certo? A gente vai ter a luz em que ela vai permitir que a gente faça essa iluminação. Bem, então é isso que a gente vai fazer hoje. Então vamos começar. No decorrer do vídeo eu vou fazendo a explicação do algoritmo. Então vamos começar a confecção desse código. Bem, então aqui eu estou com a minha ferramenta, meu editor de código aberto. Vamos começar criando aqui a nossa estrutura. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu faço E aí eu faço Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto